Mucidade Porque de mim tu fugiste, deixaste cá a saudade E a saudade é bem triste, um dia já tão distante Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo Eu nunca mais te encontrei Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou Viveu comigo o que importa, se depois me abandonou Corriendo aí como louco, não suportando a traição Viveu comigo tão pouco, não suportando a ilusão Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Mucidade, Mucidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade Sentirmos que é o príncipe do fim Sentirmos que é o príncipe do fim Sentirmos que é o príncipe do fim Obrigado.